Música Fala gente, começa agora um programa Pauta Livre Direto pra você que tá em casa, tá assistindo a programação aqui da B News TV A gente volta com o programa Pauta Livre depois de uma temporada aí de descanso E a gente já volta falando de assunto importante Foi inaugurado segunda-feira agora o Casarão da Diversidade E pra falar sobre o que é e sobre quais serviços são prestados lá nesse casarão Eu recebo aqui o Renildo Barbosa Renildo, ele é coordenador do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia E vai conversar com a gente sobre esse assunto Renildo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Pauta Livre da B News TV Já começamos com o Feliz Ano Novo, né, da diversidade com muitas alegrias E na verdade a gente tem uma reinauguração, vamos dizer assim Porque a IBCM, que é a Instituição Beneficente Conceição Macedo Passa a executar os serviços desse equipamento que é do Governo do Estado Vinculado à Secretaria de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social Pra defender, proteger, fazer todas as articulações possíveis Em razão, em relação à comunidade LGBTQIA+. Mas vamos começar falando sobre o casarão, né O que é que é esse casarão? É um conjunto de serviço prestado dentro desse local? Onde é que fica e qual o horário de funcionamento? O casarão da diversidade fica na Rodotígula número 8 Logo ali no início do Centro Histórico, próximo à Câmara de Vereadores Temos lá o serviço, né, pra alguns públicos Como de enfrentamento ao tráfico de seres humanos E também a população trans Em parcerias com outros órgãos, universidades e tudo mais Então nós temos lá uns três andares E a possibilidade de chegarem mais serviços, né De defesa de direitos, de proteção à pessoa, etc Que vão ser mais novidades que a Secretaria vai trazer durante esse ano Agora, o centro que você coordena, ele é ligado à Secretaria Mas a execução dos serviços, principalmente, ele é feito através da IBCM Que é o Instituto lá do Padre Alfredo Como é que funciona isso? O centro é um equipamento da SJDHDS Tem uma vinculação direta E a execução é através de um termo de colaboração da IBCM com a Secretaria Pra que a gente possa executar os serviços E levar alternativas, atendimentos, né Levar fomento e interlocução com a comunidade LGBTQIA+. Então a gente tem aí um tempo inicial de seis meses Até seis meses pra que a gente possa aplicar, colocar na prática Tudo aquilo que tá previsto já na política Pra comunidade LGBTQIA+. E era isso que eu ia perguntar justamente agora Na prática, o que é que vai funcionar lá? Qual tipo de serviço o público LGBTQIA+, vai encontrar no Casarão E mais especificamente lá no CPDD? Então nós temos uma equipe multidisciplinar que chega a 25 pessoas Temos advogados, psicólogos, enfermeiro, assistentes sociais, estagiários Mídia, comunicação que é muito importante Pra que a gente possa chegar cada vez mais nas pessoas que realmente precisam E essa equipe multidisciplinar está lá a serviço pra De diversas formas da proteção, da atenção de forma integral As demandas dessa comunidade Leva a equidade, na verdade Porque muitas políticas públicas não são facilmente acessíveis pela comunidade LGBT A violência, de acordo com todas as estatísticas Tanto do CGP quanto da Secretaria Nacional Trazem essas informações Então essa equipe, o Casarão, que é a estrutura Mas a equipe também de forma remota Por conta da pandemia, por conta do período que nós vivemos Vai estar à disposição pra dar toda a atenção Proteção, orientação, encaminhamentos, acompanhamento A pessoas da comunidade LGBT que precisem Desde a retificação de nome de pessoas trans A retificação do nome civil Quanto a encaminhamento aos órgãos de proteção Por qualquer tipo de agressão que tenha sofrido De discriminação Nós temos uma equipe preparada Para que essas pessoas tenham todo o apoio Todo o acompanhamento, toda a atenção possível E não numa forma de discriminatório Nem de tirar o valor daquela pessoa Enquanto LGBTQIA+, O que muitas vezes em outros órgãos Em outros departamentos Em outros espaços A gente tem já relatos dessa população Que iniciativa bacana Para você que chegou agora, a gente conversa com o Renildo Barbosa Ele é coordenador do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos Do LGBTQIA+, E é ligado aí à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos E tem uma parceria com o Instituto Conceição Macedo Instituição Beneficente Conceição Macedo Um beijo para a Tia Conça, para o Padre Alfredo Padre Alfredo, figuraça aliás Está sempre também envolvido nessas causas Com certeza, a IBCM já desde mais de 30 anos Tia Conça já dava apoio a essa comunidade Como técnica de enfermagem Que acolhia pessoas que eram abandonadas Devido a doenças, devido ao estado de saúde ou pobreza Então ela já dava apoio, já acolhia E nesses mais de 30 anos que a IBCM tem É um histórico de sempre acolher A população de rua, pessoas que vivem e convivem com HIV AIDS Profissionais do sexo, da própria comunidade LGBTQIA+, E na época da criação da IBCM Só eram gays e lésbicas que eram representados E a gente tem hoje, Nilson, com a nossa As novas nomenclaturas As pessoas novas que estão chegando As letrinhas que compõem o arco-íris Que já não é mais de sete cores Já tem várias denominações Então hoje a gente tem uma nova etapa da IBCM Executando os serviços desse centro Para muita gente, o que significa só uma letra Na verdade é questão de representatividade Representatividade Então a gente passou por GLS, GLBT Hoje nós temos a LGBTQIA+, Essas mudanças vão muito do movimento De discussão do movimento LGBTQIA+, Normalmente em conferências, em reuniões nacionais Ou internacionais Há visibilidade ou há o direcionamento de ações Para determinado segmento A gente sabe que travestis transexuais Homens e mulheres trans Atualmente tem uma taxa de discriminação muito mais alta E tem acesso reduzido A alguns espaços que nós, homens gays Ou mulheres lésbicas Normalmente tem mais facilidade de alcançar Então a gente tem certeza que Assim como mudou de GLBT para LGBT E se inserir outras letrinhas Ou outras identidades de gênero Ou outras significações a essa sigla Nós sabemos que em breve pode mudar Para que a gente possa alcançar ainda mais a diversidade Desse mundo, desse segmento Agora Renino, você que trabalha já há algum tempo Nesse sentido e com o público LGBTQIA+, Para você qual que é a importância Desse acolhimento que é a proposta mesmo Do Casarão da Diversidade? É que nós tenhamos um espaço e um referencial Como política pública de Estado Não é qualquer projeto Não é qualquer ação Mas desculpa interromper É uma política pública efetiva Porque a gente vê muita política pública que está no papel Que está na propaganda Mas que não funciona na prática Exatamente Então é uma política pública efetiva Que tende a resolver os problemas Que normalmente não tinham solução Que não tinham uma atenção devida Então se há uma agressão a um gay, a um aléssico A qualquer um dos integrantes A travesti ou transexual Essas pessoas sabem que tem Além do espaço físico do Casarão Nós temos uma equipe que vai estar Devidamente qualificada, treinada E que fala Tem um espaço de fala do local das letrinhas Para atender, encaminhar E acompanhar principalmente Não é só encaminhar, toma um papel Ou vai em tal lugar, peça atenção Não É acompanhar e garantir a efetivação de outras políticas Que devem se somar a essa de direitos humanos Não é um atendimento pontual Vocês fazem esse acompanhamento Até mesmo para ver o resultado Que aquela ação vai repercutir E também é uma das tarefas do CPDD Que haja interlocução Que haja a mobilização de uma rede Para esse atendimento seja efetivo, duradouro, constante E esteja um contra-referência Ou seja, mesmo que a gente encaminhe Que a gente acompanhe, a gente precisa que aquele órgão Aquele serviço, aquela política Tenha uma devolutiva Ou que haja mudanças Inclusive se não havia A proposta Ou se não havia iniciativa de atendimento De uma forma específica Que haja mudança De tudo aquilo que está hoje possível Então a gente pode citar Historicamente a questão do nome social Sim Então hoje a gente tem já a garantia de retificação De uma forma muito mais facilitada do que antes Sem aqueles processos todos demorados, etc e tal Sem laudos psicológicos Como se admitia E hoje a gente já tem, inclusive, a retificação de nome social Com a retificação também de sexo Na certidão de nascimento Só um dos exemplos que a gente vai poder Estar dando apoio A ressignificação Várias questões Que se tinha uma burocracia Atendimento psicológico Atendimento psicológico Jurídico Até porque o homicídio A gente vê nos dados do GGB De 2016 para 2019 Um aumento De quase 300% De 26% Para mais de 130% Então a gente percebe que Há uma demanda Desse atendimento necessário Para essa questão psíquica Para essa questão De reduzir De enfrentar esse sofrimento Que essas pessoas vivem Que a gente precisa apontar e dizer De onde é que a gente precisa Que sejam atendidos Então hoje a gente pensando Na política municipalizada De CRAS, de CREAS, de CAPES A gente tem uma equipe especializada Que vai dizer exatamente Qual é o serviço Que precisa atender E qual é o atendimento Que a gente vai dar A essa pessoa Independente do serviço Que ela foi ali inicialmente buscar Agora Renido A gente Quem trabalha com jornalismo A gente trabalha na mídia Vê a cada dia O crescimento do número De agressões E até mesmo De crimes Que são Ocasionados Justamente pela orientação Sexual da pessoa Ou pela questão de gênero De identidade Vem crescendo muito Tanto a quantidade Desses crimes Quanto a divulgação É claro Hoje a mídia tem dado Uma atenção mais especial a isso Para você falta Em Salvador Falta na Bahia Uma delegacia especializada Nesse tipo de crime Para que ele possa Ter uma atenção maior E até uma resolução Mais eficaz Desses tipos de crime A gente tem Uma concepção De movimento Porque a gente precisa Ouvir o movimento Para poder fazer a defesa Daquilo que é definido De conferências E reuniões Sim Essa questão Da delegacia especializada O movimento ainda Não tem uma definição Específica Do que quer A gente precisa Que a pessoa LGBT Assim como a pessoa Não LGBT A pessoa hétero Seja bem atendida Em qualquer equipamento De segurança Que chegue Então a gente pode Lhe dizer De 2008 De 2005 De 2002 Para cá A gente tem avanços Por exemplo Ao colocar No BO Orientação sexual Ou gênero Identidade sexual No BO Na questão De quando a pessoa Vai à delegacia Essa qualificação De profissionais Ao longo do tempo Se tem alguns dados E se tem alguns avanços Mas ainda Deixa muita decisão A gente tem uma discussão No movimento Porque assim Ir para a delegacia Não é bom De uma maneira geral Falando para nenhuma pessoa Seja ela hétero Ou LGBTQIA+, Já é um fato Que de certa forma A gente tem várias críticas Do atendimento Falando de LGBTQIA+, A gente entende Que pessoas LGBTQIA+, Atendendo Seria muito mais eficaz Ou acolhedor Sim Uma delegacia A gente já fizemos Propostas e discussões Com o governo Em determinados momentos Que sempre argumenta Sobre a questão de orçamento Sempre argumenta Sobre a questão De Tipo Eu vou colocar Uma delegacia Especializada em Salvador Mas há demandas E a Bahia tem 417 municípios Então imagine Que os principais centros Ou os 26 territórios De identidade Queiram também Uma delegacia Então isso tem uma Tem que demandar Um cronograma O movimento Tem discutido bastante Enquanto O desejo Que se implante Que se instale Essas questões Nós temos ainda Alguns grupos Que discordantes Em relação A ter uma delegacia Especializada Ou ter um atendimento Humanizado Especializado Em toda e qualquer Delegacia Todo e qualquer Equipamento de proteção O que em tese Seria um desejo Não somente De pessoas LGBTQIA+, Mas também Toda a população De um atendimento Mais humanizado E mais agradável Até porque a gente sabe Que normalmente A gente tem Muita reclamação Principalmente Das pessoas trans De travestis De homens E mulheres trans A gente ao chegar A gente ao chegar A delegacia Ter algum tipo De constrangimento De um tratamento Que seja diferente Por exemplo Eu posso dizer agora Que a delegada Que está agora No posto De delegada-chefe Que é a Eloísa Brito Doutora Eloísa Brito Já tem um convívio Conosco Desde conferências Há anos atrás Então a gente sabe Que vai ter Um diálogo facilitado E possivelmente Uma capacitação Qualificações De diálogo melhor Com toda a categoria É porque a gente Acaba transferindo Transportando para A realidade do público LGBTQIA+, A realidade das mulheres Heterossexuais Cisgênero Que às vezes São agredidas Pelos companheiros Pelos maridos E que não encontram Um acolhimento Necessário E fundamental Nas delegacias Então eu acho Que a realidade Ela acaba sendo Bem semelhante É O movimento negro Também De determinados momentos Discute a necessidade De delegacias Especializadas no racismo Mas não há Implementação Com a execução Disso Nas DEANs Nós temos também Uma especialização No atendimento Algumas questões Que precisam ser sanadas Inclusive apontadas Pelas mulheres Mas não é meu lugar De fala E por isso Eu mantenho Os devidos Controles Os devidos Limites Nessa discussão E a gente entende Que é preciso Amadurecer melhor Essa discussão Tanto no movimento Quanto na relação De todo esse orçamento De toda essa programação Até a execução Ou não De uma delegacia Especializada A gente tem ainda Um momento De amadurecer Todas essas definições Ok Agora antes da gente finalizar Vamos retroagir um pouco Vamos A gente está falando Sobre essa questão De identidade De orientação E entra a questão Da violência Onde é que está a origem Enri Nildo De tudo isso É na educação? Não Porque a gente também Não pode colocar Na educação Depende da educação Que a gente está falando Também Só para a gente Também Falar de um lugar Que a gente costuma Dizer Que a educação formal Enquanto escola Não é o resultado Ou não é O lugar Que se resolve Tudo na vida Mas você está falando De uma educação De uma forma Muito mais ampla Que o livro familiar Então tem alguns traços Históricos De machismo De sexismo De heteronormativismo Que a gente precisa quebrar A gente precisa enfrentar Então É essa história Que algumas pessoas Tendem a dizer Ah É uma cultura Que eu coloco entre aspas Mas essa cultura Entre aspas A gente precisa quebrar Alguns traços Principalmente no tocante A esse ódio Que é disseminado Ou que de vez em quando Em determinado momento Da história É trazido de volta De uma forma mais forte Inclusive por alguns governantes Algumas pessoas Em lugares estratégicos E isso faz com que A gente tenha Verdadeiros problemas Ou traga lá Do passado Já que a gente está Retroagindo Algumas violências Como agora A gente acontece Muito mais As violências verbais Em redes sociais Então a gente tem Muito mais denúncias De violência De racismo Sim Equiparada agora Pelo STF De uma forma muito Democrática De uma forma Que se atende A constituição Então a gente tem Muitas questões Que se afloram Em alguns momentos Então o movimento LGBTQIA+, Passou um período Lutando por direitos E alguns De nós conquistamos Agora a gente luta Para que esses direitos Não sejam negados Não somente nós O movimento negro O movimento de mulheres O movimento de crianças E adolescentes Nós temos estruturas E conselhos Vaziados A gente luta Para que esses direitos Que nós conquistamos Não sejam retirados Como alguns já foram Então a gente Percebe que essa violência Se aumenta Quando o Estado Em determinado nível Faz com que Esses direitos Sejam negados E não dá para você Justificar violência Ou discriminação Com o conceito De cultura Afinal a escravidão Era institucionalizada E se fosse assim Seria até hoje Porque era algo normal Natural e aceitável Na época Então não dá para dizer Que é cultural Não dá É por isso que a gente Coloca entre aspas Eu vou colocar entre aspas E é por isso que é importante A luta de vocês também É por isso que é importante Essa luta E esse momento Do movimento LGBTQIA Mais é uma luta Assim como outros movimentos Outros segmentos sociais É uma luta de manter direitos De enfrentar Algumas questões Que se utilizam Inclusive em frases feitas Em frases de efeito Que na verdade Podem ser reproduzidas Como verdades absolutas Mas não são verdades absolutas Porque a gente percebe Que no fundo No fundo Quem sofre São as populações Mais vulneráveis E a gente aqui O CPDD Inclusive é uma política De equiparar E de reparar A gente quer trazer direitos Quer equiparar os direitos A uma população Por isso que é uma política especial Direcionada a esse público Que a gente pretende Que chegue Principalmente a quem mais precisa A quem não tem inclusive internet A quem não tem o smartphone Por isso que a gente pretende Também ir As comunidades Fazer uma demanda ativa Não somente em Salvador Apesar do que a equipe Não é uma equipe Tão grande Que possa estar Nos 417 municípios Mas a gente quer estar próximo O mais rápido possível Dessa comunidade Que realmente precisa Em outras localidades Em outras localidades Pois é A gente conversou com o Renildo Barbosa Ele é coordenador Do Centro de Promoção e Defesa Dos Direitos LGBTQIA+, Que é ligado A Secretaria de Justiça Cidadania e Direitos Humanos Renildo Um prazer te receber Aqui falar sobre esses temas É muito importante Sempre E vamos marcar outras oportunidades Para a gente fazer Abrir mais esse debate aqui Com certeza Estamos à disposição O Benilz Toda a sua equipe Sempre nos é Um canal aberto Para enfrentar Qualquer tipo de discriminação Qualquer tipo de Ódio E entre esses Também de discriminação Entre esses Da LGBTfobia Que a gente tem o maior prazer De estar aqui Porque sempre conta com vocês Enquanto veículo de comunicação Que atende o segmento especial Finaliza aí dizendo Onde é que fica Quem é quem precisar Desse apoio Desse suporte Lá do Casarão E do centro Como é que pode encontrar Gente nós estamos Através dos telefones Já da SJDHDS Na internet Que é desenvolvimento social Em qualquer busca Google Você consegue encontrar Presencialmente Na Rua do Tijolo Número 8 Pertinho da Câmara De Vereadores Aqui de Salvador No centro E de forma remota Nós estaremos atendendo A todos aqueles Que nos buscarem Através das redes sociais Que nós vamos estar Divulgando E lançando Na sexta-feira E com certeza Aqui será um local De divulgação Dessas redes Para que a gente possa ter O mais O maior número possível De pessoas Que realmente precisam Do nosso apoio Valeu Renildo obrigado Pela participação A gente agradece O Pauta Livre Dessa semana Vai ficando por aqui Um papo super Enriquecedor E é sempre necessário Falar sobre esses assuntos A gente volta Na próxima segunda-feira Com mais um programa Pauta Livre Aqui para vocês Até lá Tchau, tchau Tchau